Fala, João Cleber! Belê? Pense numa gastronomia de primeira com o meu toque de veste. Roda aí pra ver. Demora, o que foi? Tá sem sal. Você poderia trazer um sal, vai? Sem sal? Tem certeza? O do senhor também tá? Tá sem sal. A da senhora também? Então o problema aí é o sal. O sal, tá sem sal. Traz o sal, por favor. Nossa, calma. Muito obrigado. Obrigado, viu? O negócio, o problema de vocês é esse aqui? É, o sal. Nossa, o problema é o sal. Você é tapado? Você tem problema na cabeça? Por que você fez isso? Por que eu... Calma! Você vai comer isso aqui. Espera! Fica aqui. Não, deixa eu falar com você. Calma, querido. Cadê o gerente? Vocês vão pedir o sal. É louco, como é que ele vai comer uma comida cheia de sal? Vai, come aí. Come aí. Eu sou vacilão. Eu quero sal, eu quero sal. Traz sal pra... Vai, louco. Demorou? Obrigada. Bom apetite, viu? Obrigada. Amor, eu tô sem sal. Sem sal? Claro, por favor. Certeza, moça. Tá estranho. Isso é de sal, então? Isso. O problema é o sal. É o sal. Tá bom. Já vou trazer, tá? Tá? Tá bom. Tá bom. Vamos resolver isso aí, pra gente não ter problema? Sim. Tá, tá. Se caso você precisar de mais, você chama que eu tô lá no balcão, tá bom? Não, peraí. Tá ficando maluco? Como assim, maluco? Como que eu coloco todo sal na minha comida? Querida, você não pediu sal? O que que é isso aqui? É o quê? Um açúcar? Não, ó, ó. É sal, ó. Ó, 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 ó.